Olá pessoal, eu terminei de ler o livro do Bertrand Russell, esse que eu ia comentar, que é o No Que Acredito. Eu já conheci o Bertrand Russell de um livro, eu não terminei de ler, mas eu li uma boa parte dele, que se chamava A Conquista da Felicidade. O Bertrand Russell é um ateu, muito ativo, ele é muito conhecido pelos seus livros e suas conferências que ele dava sobre divulgação da ciência e da filosofia. Eu pegava esse libretinho aqui e ficava lendo na hora que acabava o almoço, ele estava lá no chão na minha sala no CBPF e ficava folheando, lendo, e ele vai seguir mais ou menos a mesma filosofia que ele fala nesse livro A Conquista da Felicidade. Ele vai falar sobre como viver uma vida virtuosa. Ele vai dar a máxima dele, de que a vida virtuosa, ela basicamente é uma vida dedicada ao amor com conhecimento. Ele dá até exemplos de casos em que a pessoa tem conhecimento, mas não tem amor, ou casos em que ela tem amor, mas não tem conhecimento. O livro ele vai comentar e vai fazer críticas, como ele é um ateu, ele vai fazer sérias críticas ao cristianismo, mas por outro lado ele vai dar propostas muito interessantes, como por exemplo o conceito de salvação coletiva. Ele vai criticar a religião institucional que prega uma salvação individual, tipo eu, eu procuro ser uma pessoa boa para poder ganhar a salvação minha e não penso em uma coletividade. Ele vai falar dessa questão. O livro ele trata de vários assuntos. No finalzinho ele peca, ao meu ver, porque como ele tem um pensamento modernista, ele vai botar toda a fé dele no conhecimento científico. Ele chega ao ponto de falar que acredita que uma pessoa que não tenha caráter no futuro vai poder tomar um remédio, assim como as pessoas agressivas. Eita. Se ouvirem focos por aí não liga não, porque jogo do Flamengo está rolando. Então vamos lá. Ele vai comentar sobre, ele vai falar que é só tomar um remédio porque está tudo resolvido, né? E a gente sabe que não é bem assim. Outras coisas que ele comenta no livro é sobre a questão moral. Eu gostei muito porque ele vai ter uma abordagem moral. Tem muita gente que critica, né? Esse tema do livro é exatamente assim. A pessoa religiosa acredita que o ateu não tem fé e não tem moral. E pelo contrário, ele vai dar uma expressão de moral muito boa, né? Do ponto de vista dele é o que ele acaba falando. Só que assim, o que ele percebe é que o que ele acaba falando é um pouco o que a religião fala. Ele vai pontuar a questão da inveja como o grande mal da sociedade como um todo, né? Como a causadora das guerras, por exemplo. Ele fala da questão da inveja do mais velho, perante ao mais jovem, enfim. São essas questões. O livro é rapidinho de ler. Eu aconselho a você ler. É dessa editora, é dessa edição Pocket, que tem sempre coisas muito boas, que é da LPM, né? Essa daqui é a Pocket Plus. E, enfim, no finalzinho conta um pouquinho da história que ele foi o prêmio Nobel de Literatura em 1950, né? E... Então é isso, gente. Eu tô na minha leitura do volume 2 do Max Galo, da Revolução Francesa. Eu posso dizer uma coisa? Depois que morreu o Luiz XVI, a impressão que me dá é que o ator principal da história morreu e que a história perdeu o seu sentido. O que eu vejo nessas 128 páginas que eu já li até agora é uma coisa assim meio uma mistura, uma luta por poder, mas depois eu faço um comentário mais detalhado desse livro aqui. Eu acho que esse aqui eu vou demorar pra terminar de ler. porque eu tô... eu tô pegando minhas atenções. É esse daqui, que é o Aprendendo a Aprender, uma introdução à metodologia científica. É do Clérgerson Bastos e Vicente Keller. É... Eu peguei esse livro, assim, é da editora Vozes, pra quem quiser saber. É... Esse aqui era da biblioteca particular do meu cunhado, o Rogério, e aí eu pego uns livros dele e fico lendo de vez em quando, né? Ah... Esse livro ele tá sendo, assim, algumas dicas ele dá, outras coisas ele acrescenta com informação, mas também rapidinho eu leio ele, ele é fininho e daqui a pouco eu vou estar comentando sobre. Mas eu diria que basicamente ele me acrescentou algo sobre como que eu devo estudar, né? E como que eu devo remodular minha forma de pesquisar, enfim. Eu tô aprendendo bastante e é o tipo de assunto. Eu sempre gosto de pegar livros que falem sobre alguma situação minha, né? Atual. Alguma coisa que vá me ensinar da história que eu tô vivendo. Então é isso, gente. Eu não tô aqui, né? Tô com o meu livro, que na verdade é uma cópia de um livro que fala sobre mecânica quântica, só que numa abordagem mais moderna, né? E é do Asher Pérez. Pra quem trabalhou com informação quântica conhece esse autor, enfim. Galera, essa semana tá super atagafado, assim, muita coisa de estudar, coisa muito difícil que eu tô aprendendo no doutorado. Rezem por mim que tá bravo, mas eu tô fazendo esse videozinho pra deixar o canal vivo, pelo menos. Então é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.